No mês passado, o programa Bolsa Família beneficiou 2.189 famílias aqui de Piuí, alcançando o número de 6.132 pessoas. De acordo com a Prefeitura, Piuí se destacou ao acompanhar 1.963 beneficiários entre 4 e 18 anos incompletos, superando a meta nacional, que é de 83,4%, com uma cobertura aqui no município de Piuí de 88,5% na educação. A Prefeitura também aponta que as condicionalidades de saúde incluem realização de pré-natal, cumprimento do calendário nacional de vacinação, acompanhamento do estado nutricional para crianças até 7 anos incompletos. Já nas questões relacionadas à educação, a frequência escolar mínima exigida é de 60% para crianças de 4 a 6 anos e 75% para jovens de 6 a 18 anos, que ainda não concluíram a educação básica. De acordo com a Secretária Municipal de Assistência Social daqui de Piuí, a Kátia Faria, os resultados refletem um fator de operação de 90,9% aqui na cidade, superando a meta estabelecida, que é de 84,5%. Kátia disse ainda que esses números demonstram compromisso em atender com qualidade as famílias beneficiárias do Bolsa Família, superando as metas nacionais, tanto nas áreas de educação quanto de saúde. Ainda de acordo com a Secretária, esse acompanhamento adequado é fundamental para assegurar que o programa, que o Bolsa Família, atinja seus objetivos de inclusão social e melhoria da qualidade de vida dos mais carentes, promovendo assim o bem-estar e a redução das desigualdades sociais aqui em nossa cidade.